Este vídeo que você vai assistir agora foi gravado momentos antes do acidente. O clima entre as amigas era de diversão. Durante a gravação, a mulher chega a afirmar, em tom de brincadeira, que a motorista está com raiva de alguém. Provavelmente se referindo à alta velocidade do veículo. Meu Deus, isso foi ódio. Quem gravou as imagens foi Laura Rafaela, de 24 anos. Ela foi arremessada do veículo e morreu na hora. Além dela, outras três mulheres estavam dentro do carro no momento do acidente. Nas imagens, é possível observar que elas não usam cinto de segurança. O acidente aconteceu na noite do último domingo, na GO 521, na altura da cidade ocidental. De acordo com familiares da vítima, Laura estava em um aniversário com as amigas. Em determinado momento, a bebida acabou e elas decidiram sair para comprar mais. Quando estavam retornando para a festa, a motorista perdeu o controle do veículo e o carro capotou. Familiares afirmam que a vítima foi abandonada pelas amigas no local do acidente. Já a Polícia Civil diz que o SAMU foi acionado e também prestou os primeiros socorros às outras três ocupantes do veículo, que foram levadas para o hospital e continuam internadas. Agora, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade ocidental. Tchau!